Sonhando acordado de frente pro mar, vejo várias paradas, não sei explicar Tô lembrando aqui dos que veio falar que meu sonho do dia não ia chegar Mas olha que ironia, vieram pedir camarote, bebidas, vipi, camarim Não quero nem saber, não quero te ouvir, se eu fosse você era macha daqui E as que me negojam, não quero papo, mas mesmo assim ela joga o rabo Sabendo que o papai tá contando placo, fazendo estrago em cima do pau Jogando pra cima o uísque bourbon, ela joga calcinha pra chamar atenção Mas só querem saber apenas do cifrão, só porque o menor lançou esse retom A firma tá rica, só moleque empresário, foda-se os falsos, fogo no baseado A firma tá rica, só moleque milionário, foda-se os falsos, fogo no baseado Fogo no baseado Fogo no baseado Mais um diamante atirado no fundo da lama, tinha que ser a GF Produções Sonhando acordado de frente pro mar, vejo várias paradas, não sei explicar Tô lembrando aqui dos que veio falar que meu sonho do dia não ia chegar Mas olha que ironia, vieram pedir camarote, bebidas, vipi, camarim Não quero nem saber, não quero te ouvir, se eu fosse você era macha daqui E as que me negojam, não quero papo, mas mesmo assim ela joga o rabo Sabendo que o papai tá contando placo, fazendo estrago em cima do pau Jogando pra cima o whisky bourbon, ela joga calcinha pra chamar atenção Mas só querem saber apenas do cifrão, só porque o menor não sou esse A firma tá rica, só moleque empresário, foda-se os falsos, fogo no baseado A firma tá rica, só moleque milionário, foda-se os falsos, fogo no baseado Fogo no baseado, fogo no baseado, fogo no baseado Só moleque milionário, foda-se os falsos, fogo no baseado Fogo no baseado, fogo no baseado Foda falar que o DJ Queiroz é foda né Mais um diamante retirado do fundo da lama Tinha que ser a GF Produções